Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? Bom, e o nosso tema hoje é se tem sentimentos, por que não vem? Vamos descobrir? Se essa pessoa tem sentimentos por você, por que ela continua parada, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, eu peço a vocês que compartilhem esse vídeo Marca os seus amigos e venha fazer parte do nosso canal, tá bom? Bom, se tem sentimentos, por que essa pessoa não se mexe, essa tartaruga? Vamos descobrir? Gente, quero agradecer a todo mundo que está compartilhando o canal, está fazendo o canal crescer Quero agradecer a todo mundo que tem comentado nos vídeos aí Tem gente que conta a sua vida, né? Tem gente que está fazendo errado ainda e que continua falando demais a sua vida E a vida a gente tem que preservar, não é contar Mas enfim, faça o que você achar melhor, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que faz do canal sucesso Lembrando a vocês, consultas particulares, o WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer magia, tá bom? Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Quero agradecer a todas as curujetes aí De Brasília, de Salvador Curujete de Curitiba também, Isabel Pessoal da Bahia que está sempre prestigiando o canal Estou ficando louco Muita gente participando do canal Gratidão total a todos vocês, tá? E lembrando a vocês, gente Vou criar um grupo aqui no YouTube, tá? Para as pessoas que querem participar das nossas lives exclusivas, tá bom? Semana que vem eu vou estar fazendo aí Então eu peço que vocês continuem colaborando Continuem compartilhando o canal Quem mais compartilhar o canal, tá? Vai concorrer a uma consulta completa no final do mês Só tem duas pessoas que estão fazendo isso Essa pessoa que eu estou falando está indo lá no Facebook Está colocando em grupos do Facebook Está colocando os vídeos lá também no grupo do WhatsApp Por enquanto, só tem duas pessoas fazendo isso E essas duas pessoas que estão concorrendo, tá bom? Uma é de Salvador E a outra é de Curitiba, como eu acabei de falar Bom, opção 3 é a pedrinha preta Opção 2 é a pedrinha marrom Opção 1 é a pedrinha verde Gente, se a pessoa tem sentimento por você Por que que essa tartaruga não se mexe? Vamos descobrir aí? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Lembrando vocês Atendendo o pedido de algumas consulentes aí, tá? Fiz uma promoção Para a pessoa que quer apenas 5 perguntinhas Um valor simbólico lá, tá gente? A pergunta é mandada via áudio Gravação de áudio, tá bom? Só chamar no WhatsApp lá Gratidão a todo mundo Quem escolheu a pedrinha verde? Se a pessoa tem sentimento Por que que ela não faz nada, Igor? Vamos descobrir Vamos ver a energia desse ser humano com você O forasteiro Vamos lá, pessoal Vamos, vamos, vamos que vamos Se a pessoa tem sentimentos Por que que ela não faz nada, Igor? Vamos lá, pessoal Canal Enigma do Oriente Por que que esse ser humano não faz nada se tem sentimentos? Bom, gente, vamos lá Ó, pra você, meu amigo Minha amiga que escolheu aqui essa opção número 1 Essa pessoa, gente É uma pessoa que ela se sente prisa, tá? Ela, ela sofre Sem ela, sem Sem ela Parece que ela não quer se libertar Dessa situação que ela está, tá? A energia que ela emana é essa Você pode ver, ó Que o cadeadinho tá aqui Olha Vou pegar a energia aqui Essa pessoa aqui, ó O cadeadinho tá aqui Se ela abrir esse cadeadinho Que ela consegue sair, tá? E ela não faz força pra isso, entendeu? Ela se sente prisa Ela não consegue agir, tá? A energia que ela emana é essa Se ela pudesse agir nesse exato momento Ela tem sentimentos, tá? Por isso que ela fica parada Porque ela se sente presa Essa pessoa, a vontade dela É se jogar nos seus caminhos É te mandar uma notícia Trazer uma estabilidade pra essa relação E trazer um reviravolta, né? Ofertar uma estabilidade pra você Vejo que vai acontecer sim, gente Essa pessoa Ela vai sim Ela vai jogar tudo pro alto Ela vai agir com uma certa imaturidade Tá? Porque tem sentimento por você Gosta de você E ela vai agir E ela vai agir Não demora Tem sentimentos Ela vai trabalhar duro Pra essa relação dar certo Possivelmente É que essa pessoa Tem muitas opções, tá? Mas a pessoa escolheu você Provavelmente Pra muitos É um triângulo amoroso Essa pessoa já tem Uma outra pessoa, tá? Pra quem não for triângulo Não sabe que essa pessoa Tem uma outra pessoa Mas ela realmente tem É que muitos podem estar No triângulo e não sabem E a maioria já sabe, tá? Essa pessoa vai agir com calma Tem muito sentimento por você, sim É uma pessoa que Quando pensa em você Pensa com muita paixão Muito desejo Tem amor por você Que é o melhor ainda É um triângulo amoroso, sim Só que a pessoa gosta muito de você Ela quer celebrar com você Ela quer vencer essa vida com você Tem amor por você Mas se trata de um triângulo Essa pessoa não tem dúvida Do que ela sente por você Só que ela tá se sentindo presa Porque no momento Ela não sabe como se libertar Dessa outra pessoa Mas ela vai se libertar, sim Pra quem não é triângulo, gente Essa pessoa quer se libertar De alguma situação Que está incomodando ela Ela precisa resolver Essa situação Seja qual for Pra poder ficar livre Pra você, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Opção 1 Foi lida Se tem sentimentos Por que que essa pessoa não age? Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos Qualquer magia Qualquer feitiço Tá bom, pessoal? Lembrando a vocês Compartilha esse vídeo Siga o nosso canal Quanto mais seguidores Quanto mais o canal crescer Mais benefícios vocês terão Opção 2 A pedrinha marrom Vamos lá Quero agradecer A todo mundo lá Que curtiu a foto lá Cambada de mentirosa Me chamando de lindo Vê se pode Bom Se tem sentimentos Por que que não te procura? Por que que não age? Por que que não vem? Qual a energia desse ser humano? É o relâmpago Vamos lá, gente Canal Enigma do Oriente Energia do Relâmpago Vamos lá, pessoal Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce, pessoal Compartilha esse vídeo Marca com seus amigos E venha fazer parte do nosso canal Lembrando a vocês Consultas particulares O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer magia Qualquer feitiço, pessoal Então não perca tempo Não perca tempo Preste bem atenção Siga a sua intuição Faça uma consulta Gente, jogue boas vibrações Para o universo Para poder voltar para você Bom, a energia dessa pessoa Por que que ela não age? Essa pessoa É uma pessoa Que ela precisa meditar, gente Ela precisa Acalmar a mente dela A mente dela está Está muito Está muito confusa Ela está prestes a jogar tudo Para o alto Ela está prestes a Está prestes a fazer uma varredura Na vida dela Mudar tudo, entendeu? Ela vai fazer essas coisas Ela vai fazer essa decisão Ela vai tomar uma certa calma Essa pessoa se encontra um pouco Um pouco estressada Um pouco com desespero Um pouco Bom, resumindo aqui A energia Ela tem realmente Que acalmar o coração dela Meditar Repousar Para poder achar um bom caminho Agir com calma Agir com maturidade Para ela poder realmente Saber o que vai fazer Tem sentimento Por você? Tem Tem muito sentimento Não está mentindo Quando fala que tem sentimento É uma pessoa impulsiva Ela está prestes a tomar Alguma decisão Ela costuma tomar decisões Sem pensar Mas aqui eu vejo Que ela tem que fazer isso Com mais cautela Agora, tá, gente? Essa pessoa Ela quer ter um início com você Um início claro Um início verdadeiro Com muito amor Tem muito desejo Essa pessoa te ama muito Quer um início amoroso Com você Tem apego por você Sentimentos aqui Não faltam, pessoal Sentimento não falta Essa pessoa não consegue Tirar você da mente dela Para muitos aqui É um relacionamento kármico Onde essa pessoa quer Quer sim O renascimento Dessa relação de vocês, tá? Algo inesperado vai acontecer Que vai beneficiar vocês Essa pessoa É uma pessoa Que é uma pessoa Um pouco orgulhosa É uma pessoa Que tem que ser Do jeito dela, tá? Ela quer as coisas Do jeito dela É uma pessoa Que já tá decidida A tomar algum tipo De decisão Por isso vem essa energia Do relâmpago também Ela vai fazer alguma coisa Muito rápida aí, gente Ela vai tomar uma decisão Que vai te surpreender Porque essa pessoa Não aguenta mais Você perturba a mente dela Ela pensa demais em você E ela vai buscar O equilíbrio Dessa relação aí Tá um pouco parada Sim, está Por quê? Porque ela vem dosando Ela vem tentando Achar o melhor caminho Porém Seja qual for a situação Essa pessoa Vai agir assim Do nada E vai te surpreender Quando você menos esperar Essa pessoa Tá na tua porta aí Ou tá mandando mensagem Não Não demora, gente É uma coisa rápida Que essa pessoa Vai fazer, tá? Ela está no momento De paradez Tá pensando Meditando Tá buscando um caminho Só que ela tá Preste A tomar uma decisão O vídeo já pronta Pra tomar uma decisão E vai ser rápido Você vai tomar Você vai ter uma surpresa Com a decisão Que essa pessoa Vai tomar De uma hora pra outra Por quê? Essa pessoa sabe Que tem amor por você Tá bom, gente? Tem amor Tem paixão Tem desejo E quer você na vida dela Esse é o canal Enigma do Oriente Mas se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Qual que é magia Qual que é feitiço Gente Qual que é feitiço Bom Opção 3, gente A pedrinha preta Se tem sentimento Por que não se mexe? Peço a vocês Que sigam Nosso canal Lá no Instagram Enigma do Oriente É um canal Que só cresce também Logo, logo Vai começar as lives Hein, gente? Logo, logo Bom Se tem sentimento Por que que não se mexe? Por que que não faz nada? Qual a energia Dessa pessoa Participação Gente Essa pessoa aqui Tá preste a se mexer Hein Essa pessoa aqui Tá Tá preste a se mexer A pessoa Tá querendo Uma estabilidade Tem apego A você Essa pessoa Vai se mexer Não se preocupa não Que Já ficou parada Demais Ai, ai Esse é o canal Enigma do Oriente Vamos ver, gente Se tem sentimento Por que que essa pessoa Não faz nada, Igor? Tem gente É que fica doida, gente A pessoa não se mexe? Gente Quem quiser Que comece As nossas lives Aqui no YouTube Deixa Nos comentários Igor Eu quero que comece Bom, qual a energia Dessa pessoa, gente? Essa energia Dessa pessoa Hoje Hoje Ela vibra Ela está vibrando Com uma energia De Do que está acontecendo No dia a dia Entendeu? Essa pessoa É uma pessoa Que ela está querendo Vibrar É Participar De tudo É uma pessoa Que ela quer Mudar a vida dela Ela quer trazer Para a vida dela Uma forma diferente De compartilhar A vida dela Com quem ela gosta Entendeu? Essa pessoa Ela está querendo Sim fazer parte Da sua vida Está querendo Entrar numa harmonia Para que o elo De vocês Seja um elo De um casal Gente Essa pessoa Quer você Na vida dela É uma pessoa Que está decidindo Em optar por você Para vocês Poderem Trilhar o caminho Juntos Entendeu? Ela quer que você Participe da vida dela E A mesma coisa Você quer Essa pessoa Eu vejo Que por algum motivo Essa pessoa Se afastou de você Com amor Gente Essa pessoa Se afastou Sentindo amor Por você Por que isso? Porque essa pessoa Precisou finalizar um ciclo Para fazer uma renovação Na vida dela Tá? Ela está deixando O passado dela Para trás Para optar Pelo maior desejo dela O maior desejo dela Hoje É tirar a ferida Do coração É superar os desafios Sair desse sofrimento Para ela poder te corresponder Para poder iniciar Um novo ciclo Na vida dela Entendeu? Onde ela vai ter sucesso E a pessoa Não é o tipo de pessoa Que oferece a metade Tá? Essa pessoa É uma pessoa Que por muito tempo Ela está esperando Ela espera o amor Ela espera vencer Um relacionamento sério Um relacionamento Que traga para ela Felicidade E hoje E hoje Essa pessoa Essa pessoa se encontra Com uma energia De movimentação De sucesso Ela vai resolver Essa questão E é rápido Não demora Porque tem muita paixão Tem muito desejo Por você Você é a pessoa Que ela quer na vida dela Tá bom? Pode ter certeza Que ela vai se comunicar Com você Ela vai até você Ela está vibrando No racional Tá? Por quê? Porque essa pessoa Está resolvendo a vida dela Tem amor por você Não falou pra você ainda Te vigia Mas ela vai te procurar Vai te dar um sinal aí Você vai ter uma surpresa Também com essa pessoa Que ela está agindo Por mais que você ache Que ela está parada Ela não está não Essa pessoa está agindo Só que Ela age no silêncio É o tipo de pessoa Que age quietinha Pra trazer o sucesso Pra relação de vocês Canal Enigma do Oriente Até o nosso próximo vídeo Compartilhe esse vídeo E marque seus amigos